Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou a Lani aqui do canal Lani Artes Crochê. Sejam todos muito bem-vindos! No nosso passo a passo de hoje, vamos fazer essa belíssima bolsinha, olha que linda! É uma bolsinha porta celular, pessoal, que está super na moda, super em alta agora, essas bolsinhas pequenas, olha! No passo a passo também, eu vou ensinar para vocês como fazer esse botãozinho, olha que botãozinho mais fofo, pessoal, e charmoso! É um botãozinho feito com o próprio barbante, olha, com o próprio fio, tá? Vamos fazer também essa alcinha, olha, que ela tem essas correntinhas, que dá um charme todo especial aí para a nossa bolsinha. Vou pôr o celular aqui dentro para vocês verem. É uma bolsinha muito prática, muito boa de usar, olha, ideal para você ir à padaria, ao shopping, levando o celular e o cartão, né, pessoal? Porque hoje em dia a gente leva apenas mesmo o celular e o cartão, quase não carregamos mais dinheiro, moedas, né? E se você já gostou da nossa ideia de hoje, do nosso passo a passo e ainda não é inscrito aqui no canal, clique aqui no botãozinho abaixo, se inscreva, ative também o sininho para o YouTube te enviar as notificações dos vídeos novos que posto para vocês aqui toda semana, pessoal. E também já vai deixando aí muitos likes para mim, porque o seu like aqui faz toda a diferença, como eu sempre falo. O YouTube entende que vocês estão gostando do conteúdo, com isso entrega para mais pessoas e ajuda muito aqui o meu trabalho, pessoal. Muito obrigada! Para fazer a nossa bela bolsinha, eu trabalhei com o barbante número 8, olha, mas você pode trabalhar com o barbante número 6 também, tá? E usei a agulha 3,5 milímetros. A minha bolsinha ficou medindo 18 centímetros de altura por 10 centímetros de largura, aproximadamente, tá? Pessoal, eu gastei muito pouco o barbante, tá? Ela é muito econômica essa bolsinha, por ser vazada assim. Ah, aproveita e compartilha esse vídeo com uma amiga, com alguém que você gosta, tá bom? E então, bora para o nosso belíssimo passo a passo de hoje? Vamos iniciar fazendo 21 correntinhas. Fazer aqui um nozinho. E vou fazer uma, duas, três. Eu vou fazer 21. Fiz 21 correntinhas. Agora, eu vou contar a partir dessa alcinha aqui que sai da agulha. Uma, duas, três, quatro. E venho aqui na quinta. Laço. E faço um ponto alto aqui na quinta correntinha. Dou uma ajustadinha pra firmar e faço uma correntinha. Laço, pulo uma correntinha de base, venho na próxima e coloco um ponto alto. Uma correntinha de espaço, laço, pulo uma correntinha de base e faço um ponto alto. Dou uma ajustadinha pra ficar bem firme. Faço uma correntinha, laço, pulo uma correntinha de base e faço um ponto alto. Uma correntinha de espaço, pulo uma correntinha de base e faço um ponto alto, olha. Desse jeito. Vou fazer até aqui, pessoal, até a última correntinha. Cheguei ao final, fiz o meu último ponto aqui na última correntinha. Vou fazer uma corrente de espaço e vou voltar aqui dentro desse mesmo ponto, olha. E vou fazer mais um ponto alto. Fiquei com dois aqui no mesmo ponto de base. Agora, eu faço uma correntinha, laço, volto aqui dentro e faço mais um ponto alto. Fiquei com um total de três pontos altos aqui no mesmo ponto de base, na mesma correntinha. Então, aqui eu fiz a viradinha, tá? Agora, eu vou fazer uma corrente e vou trabalhar essa outra parte reta. Fazendo um ponto alto em cima de cada ponto de base. Então, aqui eu fiz uma correntinha, agora eu vou laçar, vou escondendo também esse fiozinho. E vou introduzir a agulha aqui na direção desse ponto, na base dele. E vou fazer um ponto alto. Uma correntinha. E venho aqui na base do próximo ponto e também faço um ponto alto. Dou uma arrumada, meu trabalho fica bem justinho. Faço uma correntinha, venho aqui no próximo ponto e coloco um ponto alto, olha. Tá ficando assim. Eu vou fazer pontos altos na direção de cada ponto alto até aqui, pessoal. Até esse último aqui, ó. Fiz o meu último ponto alto aqui, olha, na direção desse ponto. E com isso, pessoal, eu fiquei com três pontos aqui, olha. Um, contando com aquelas correntinhas do início, um, dois e três. Eu vou fazer uma correntinha e vou encerrar aqui, ó. Uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha com um ponto baixíssimo. E com isso, eu formei aqui a minha outra viradinha de três pontos, olha. Um, dois, três. Do mesmo jeito que o outro lado, ó. Um, dois, três. Então, aqui a nossa primeira carreira já está pronta. Ficamos com um total aqui de 20 pontos altos. Eu tenho sete pontos altos aqui na parte reta de cada lado, né? E aqui na virada, eu tenho três de cada lado. Então, agora, eu vou subir quatro correntinhas. Uma, duas, três. Quatro. Três para dar altura de um ponto alto. E uma correntinha de espaço. A gente vai trabalhar aqui agora a segunda carreira. Laço, venho aqui na direção desse próximo ponto alto. E vou fazer um ponto alto. Vou arrumar aqui pra ficar firme. Faço uma correntinha. Venho aqui em cima do próximo ponto alto. Faço um ponto alto. Eu vou trabalhar assim por toda a volta. Uma correntinha. De espaço. E em cima de cada ponto alto, eu vou colocar um ponto alto. Desse jeito, eu vou fazer por toda a volta. Ponto sobre ponto e uma correntinha de espaço, tá? Aqui, pessoal, eu já trabalhei por toda a volta, olha. Já fiz o meu último ponto alto. Já fiz a correntinha de espaço. Agora, eu vou encerrar aqui. Uma, duas, três. Aqui na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. E ficou assim a nossa segunda volta. Vou subir quatro correntes, né? Uma, duas, três, para dar a altura de um ponto alto. E mais uma de espaço. Vou laçar e venho aqui no próximo pontinho, em cima dele. E faço um ponto alto. Uma corrente. Do mesmo jeito, a gente vai trabalhar por toda essa peça, tá? Então, aqui já iniciei a terceira carreira. Nós vamos precisar de quatorze carreiras, tá? Já tenho uma, duas, três. Eu vou fazer aqui quatorze carreiras desse mesmo jeito aqui. Quando chegar ao final dela, eu volto com vocês. Cheguei ao final aqui da minha décima quarta volta. Já fiz a correntinha de espaço. Agora, eu vou encerrar aqui na terceira correntinha. Com um ponto baixíssimo. E ficou assim, ó. Uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez, onze, doze, treze, quatorze voltas, tá, pessoal? Agora, a gente vai fazer a alça da bolsa, tá? Então, aqui eu vou encontrar o cantinho, pra eu me localizar. Aqui tá o cantinho, que é esse ponto aqui. E o outro cantinho é esse ponto aqui, pessoal. Eu vou usar aqui um marcador, pra localizar esses cantinhos. Onde eu vou subir a alça da bolsa. E o outro que eu encontrei... Foi aqui. Esse aqui. Se você não tiver esse marcador, você pode amarrar um pedacinho de barbante de outra cor, tá? Agora, a gente vai fazer pontos baixíssimos até aquele ponto que a gente encontrou. Então, eu finalizei aqui com ponto baixíssimo, né? Eu vou caminhar pra esse outro espacinho. E vou fazer um baixíssimo. Em cima desse ponto, eu vou fazer também um baixíssimo. Porque eu estou caminhando até chegar ali onde eu marquei, tá? Então, dentro de um espacinho, eu faço um baixíssimo. E em cima do ponto alto também. Cheguei aqui, olha, o ponto que eu marquei. Eu vou fazer um baixíssimo em cima dele. Agora, vamos iniciar a subida da alcinha da bolsa. Então, aqui eu fiz um baixíssimo. Para dar um efeito, um estilo a mais nessa alça, a gente vai fazer com efeito correntinhas, tá? Então, aqui eu tenho o baixíssimo. Eu vou segurar aqui o fio que vem do novelo com esse polegar. Vou puxar, olha, vou ficar segurando aqui com o polegar aqui, ó. O fio que vem do novelo. Vou atravessar aqui. Atravessei aqui no meu ponto baixíssimo. Vou introduzir aqui a agulha onde eu tava segurando. E vou laçar e vou finalizar o ponto. Novamente, eu vou segurar, vou passar aqui formando uma alça, olha, onde eu tô segurando. Passei, introduzo a agulha e puxo, ó. E laço e tiro as duas alças. Vou segurar aqui com o dedo. Vou puxar aqui a laçada. Vou deixar essa alcinha aqui para formar esse efeito. Introduzo a agulha dentro da alcinha que eu deixei. Puxo, ajusto aqui as duas alças. Laço e tiro as duas. Seguro. Passo aqui o fio por dentro. Deixo essa alcinha. Agora, introduzo o dedo aqui, a agulha na alcinha. Dou altura e tiro. Seguro. Só isso, tá, pessoal? Só pra dar um efeito, um charmezinho aqui na alça, ó. Vou mostrar pra vocês como tá ficando. Passo aqui por dentro. Deixo essa alcinha. Introduzo. Ajusto. Deixo duas alças e tiro as duas. Ó, seguro. Deixei a alça, agora eu vou usar essa alcinha. Passo aqui a laçada por baixo dela, fico com duas alças e elimino as duas. Ficou um pouco grande, só ajustar ali. Tiro. E tiro as duas. E vai ficando assim, olha. Um efeito correntinha, tá vendo? Que bonitinho. Ó. Então, eu vou fazer assim. Vou fazer uma alça de mais ou menos um metro, tá? De aproximadamente um metro. Eu vou fazer dessa forma. Se você tiver muita dificuldade, pode fazer correntinha normal também, tá? Eu vou fazer, quando chegar ao final aqui da alcinha, eu venho com vocês pra gente prender aqui, tá? Já fiz aqui um metro do meu cordãozinho. Mas, se você quiser, pode fazer maior ou menor. Pode fazer e experimentando, fica a seu gosto, tá? Então, agora eu vou prender aqui nesse ponto que a gente marcou com um ponto baixíssimo. Pegando aqui as duas alcinhas. E ficou assim, ó. Agora, a gente vai fazer aqui a alcinha para prender o botão, tá? Aqui eu tô na parte de trás da minha peça, na emenda, aqui onde tem a emenda. Então, aqui eu vou tentar encontrar o meio. Eu vou me localizar assim. Eu tenho aqui um... Esse eu não vou contar das laterais, tá? Eu tenho aqui um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove pontos altos. Porque esse aqui é o do meio, ó. Que é o central. Então, eu fiquei com um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. É. Então, eu vou marcar esse pontinho. Eu terminei aqui a minha alcinha, né? Que está laçada. O interessante dessa peça, pessoal, é que ela só vai ter uma remate, tá? Você vai fazer inteirinha sem cortar o fio. Então, aqui eu tinha feito um baixíssimo, né? Pra finalizar a alça. Eu venho aqui no próximo espacinho. Faço um baixíssimo. Eu vou caminhar também, tá? Até ali onde eu marquei. Faço um baixíssimo em cima de cada ponto e entre aqui dentro desse espacinho, tá? E vou caminhando, ó. Até ali. Cheguei aqui, ó. Onde eu marquei, eu vou tirar. Vou fazer um baixíssimo aqui dentro desse ponto. Em cima dele, né? E vou subir vinte correntinhas. Uma, duas, três, quatro. Vou subir vinte, tá? Fiz vinte correntinhas, ó. Para o tamanho de botãozinho que a gente vai fazer, essa quantidade de correntinhas é ideal, tá? Mas se você quiser colocar um botão grande ou outro menor, a sua correntinha, a quantidade de correntinha vai depender do tamanho do seu botãozinho, tá? Então, aqui eu fiz, vou encerrar aqui no mesmo ponto onde eu subi as vinte correntinhas. E ficou assim, as vinte correntinhas, ó. Agora, eu vou seguir caminhando. Aqui, né? O próximo... Onde eu vou colocar o próximo ponto baixo é aqui dentro desse espacinho. Um em cima desse ponto alto. Aqui dentro do próximo espacinho e cheguei ao final. Agora sim, eu vou cortar o fio. Eu vou dar um espaço bem grande aqui, porque pra arrematar, um tanto assim, olha, que eu vou usar a agulha. Agora, eu vou introduzir a agulha aqui, pessoal, nesse primeiro pontinho aqui, baixíssimo que a gente fez. Pegando aqui as duas alcinhas. Vou levar pra trás esse fio, ó. E vou voltar aqui dentro dessas duas alças que a gente fez aqui no último ponto. E vou introduzir, levando esse fiozinho aqui para trás, ó. Coloquei aqui por dentro dele, ó. E vou levar lá pra trás. Aqui atrás eu vou fazer aquele nozinho básico. Ó, dessa forma... Deixa eu arrumar aqui. Eu simulei aqui a última correntinha do baixíssimo, tá? Aí, aqui atrás eu vou fazer um nozinho. Aquele nozinho comum, pessoal, eu vou esconder aqui os excessos, tá bom? Aqui por baixo dos pontos. E está ficando assim, pessoal. Agora, a gente vai fazer o botãozinho para costurar aqui. Para iniciar o botão da nossa bolsinha, que a gente vai fazer um botãozinho com o próprio fio, tá, pessoal? Então, eu vou segurar aqui a parte menor do barbante com o polegar nesse dedo. E vou dar a volta com o fio que vem do novelo sobre esses dois. Prendo aqui, pra auxiliar com esses dois dedinhos. Vou introduzir a agulha com o gancho para baixo e vou puxar e fazer uma correntinha. Essa correntinha eu não vou contar como ponto. E aqui dentro, agora, eu vou colocar 14 pontos baixos, tá? Um, dois, três, quatro. Eu vou fazer 14 pontos baixos. Fiz 14 pontos baixos, agora eu vou fechar aqui o anel. Vou puxar esse fiozinho. Antes de fechar totalmente o anel, pessoal, eu vou introduzir a agulha aqui nessas duas alcinhas, que é meu primeiro ponto baixo. E vou finalizar com ponto baixíssimo. Agora sim, eu vou fechar todo o anel. Eu gosto de fazer assim, que é pra não ficar muito apertado aqui o primeiro ponto, tá? Agora, eu vou puxar aqui bem puxadinho. Ó. Pra ficar fechadinho. Feito isso, eu vou deixar aqui um espaço bem grande para cortar esse fio, ó. Vou usar a agulha de tapeceiro, então, eu vou deixar um fiozinho assim bem grande, tá, pessoal? E vamos também usar pra costurar ali. Vou colocar essa ponta do fio aqui na agulha. Já coloquei aqui a agulha. Esse fiozinho aqui do anel você pode cortar, tá? Pode deixar que ele não vai escapar. E aqui, pessoal, para fechar o botão, é o seguinte. Pra quem tá trabalhando com barroco ou com um fio mais macio, um barbante mais macio, você pode pegar aqui, ó, tá vendo? Duas alcinhas. Aquelas duas alcinhas das correntinhas, vocês podem pegar uma por uma aqui, ó. Assim, ó. Uma por uma, por toda a volta e depois puxar, tá? Como eu tô trabalhando com o barbante aqui, que ele é muito ressecado, então, eu vou trabalhar assim, tá? Eu não vou fazer tudo e puxar depois, porque senão vai ficar muito duro. Então, eu vou fazendo de um lado e outro, ó. Até fechar totalmente, estão vendo, ó? Agora, eu venho desse lado. Eu vou revezando, assim, intercalando, ó. Puxei, tá vendo que tá fechando? Onde eu vejo que tá aberto, eu vou colocando. Agora, pra quem tá trabalhando com barbante macio, o fio macio, pode fazer tudo de uma vez só e puxar, tá? Esse aqui não dá certo. Pode até dar certo, mas fica muito duro pra puxar. Tudo de uma vez. Então, eu decidi fazer assim. Aos poucos, olha, eu vou pegando. Onde eu vejo que tá mais... Que ainda não tá com a forma certa, eu introduzo a agulha, ó. Introduzo, atravesso e vou puxando. Pronto, aqui, pessoal, já fechei meu botãozinho, dei várias passadas aqui atrás e ficou assim, ficou redondinho. Passei aqui atrás até ele ficar com a forma redondinha, assim, tá? Agora, a gente vai encontrar aqui onde vamos costurar o botão, o ponto certo, tá? Nesse ponto, ó. Deixa eu ver. Um, dois, três, quatro. Aqui é o quinto ponto. Um, dois, três, quatro. Eu vou costurar meu botãozinho aqui, tá? Aqui onde eu tô com o dedo, ó. Aqui, ó. Aí, vocês encontrem um pontinho certo aí pra vocês costurarem, tá? Então, eu vou colocar meu botãozinho assim. E vou costurando, ó. Vou costurar até eu sentir que tá bem presinho. Vou indo e voltando, ó. Vou pegando aqui nas alcinhas. Então, pessoal, eu vou costurando assim. Quando eu terminar aqui, eu vou indo e voltando, tá? Pegando aqui nas alcinhas do botãozinho. Já terminei aqui de costurar. Vou mostrar aqui atrás pra vocês, pessoal. Olha, eu costurei meu botãozinho pegando aquela correntinha de espaço e dois pontos, tá? E aqui em cima também, ó. Tipo um quadradinho aqui atrás, tá? Não passei por todas as alças, olha. Eu passei só por algumas. Você passa aí na quantidade de alcinhas, quantidade de pontos que você achar que já tá firme. Pra mim, já tá bom assim, olha. Já tá firme. Agora, eu vou arrematar aqui e vou esconder o excesso do fio. Prontinho. Já arrematei aqui o botãozinho. E aqui está a nossa bela bolsinha. Agora, eu vou pôr o celular aqui dentro pra vocês verem. Olha como fica bem certinho. E vou fechar aqui o botãozinho. Espero muito que vocês tenham gostado desse passo a passo. Se você não é inscrito aqui no canal, se inscreva. Ative também o sininho para receber as notificações do YouTube. E também não se esqueça de deixar aquele joinha. Muito obrigada. Tchau. E até o próximo vídeo.